Abertura E eles... continuando Aninds Faltam menos de 30 minutos para começar o jogo E a Almanac já tem boa parte reunida Ao todo, são 25 integrantes Esta torcida foi fundada em 1984 Era um outro pessoal da minha época! É esquisito falar isso, né? A gente ficou junto até a volta de 2000, depois deu uma desfriada na torcida, o pessoal desapareceu. E 2011 pra cá, essa molecada nova apareceu agora aí, a gente tá reativando, tá torcendo. Num tempo onde os grandes clubes paulistas lotam as suas arenas modernas, seus estádios com décadas de história, as torcidas organizadas, cada vez maiores, continuam nas manchetes e capas de jornais, infelizmente trazendo más notícias. Torcida organizada, sofre preconceito? Sofre, né? Torcida organizada nunca foi bem vista pela sociedade, de modo geral, mas não vejo problema, né? Com os nacionalinos, pode esquecer tudo isso. O Manac é a torcida organizada do Nacional, né? É um grupo de amigos, na verdade, que se reúne todo jogo pra ver o jogo do Nacional. E de forma organizada, porque tem que se registrar, tem que atender algumas demandas da Federação Paulista, da Polícia Militar, e a gente tá 100% aqui pra poder incentivar o clube, incentivar o time. Chegou a hora de ir para o estádio. Uma caminhada de 500 metros. Compram as entradas, que custam no máximo 20 reais. Na hora de fixar as bandeiras, as gerações se ajudam. De um lado, Murilo, 19 anos. Do outro, Cláudio, fundador com 54. E já instalados na arquibancada de concreto, aparece, caminhando, com dificuldade, seu Zé do Nacional. Torcedor desde 1983. Como é que é torcer pro Nacional? Coração fica apertado, como é que é? Falando, né? É muito emocionante. É difícil reunir toda a turma, mas desse tamanho já faz um barulho danado. Aqui no Nacional não vem muita torcida, né? E eles ficam ali, eles ficam tensos com o jogo, e acaba que a gente ouvindo praticamente tudo que eles falam. E quem disse que o Nacional não revelou craques? O Deco colocaram que ele é fruto do cunho. Não, o Deco saiu daqui. Tiago Mota, que hoje é titular do Paris Saint-Germain, saiu daqui. Cafu, onde teve a chance dele? Foi aqui. Vamos voltar ao presente. O time da casa perdeu a invencibilidade no Paulista. Na quinta rodada, para o Sertãozinho. O placar ficou em 3 a 2. Bom, faz parte. Uma hora tem que acontecer. Aconteceu hoje. Bom foi no começo. A gente vai conseguir melhorar aí pra frente. O sonho de subir continua. E também que os torcedores voltem ao berço do futebol. Bem, aqui é muito bom. Tranquilo. Não tem discriminação, não tem nada. Aqui é um super social. Bom mesmo. É o seguinte, que por sinal, o Nacional completa hoje 97 anos. Parabéns ao Nacional. Desculpa, o Nacional está completando 97 anos. E, para a verdade, a gente deu umas horas. Vamos fazer a matéria e ficar perdendo 3 a 2 o Sertãozinho. Mas o que importa é que está completando 97 anos o Nacional, que tem uma sede social legal lá. Tem jogo de botão, tem o campo de society. A CESP a gente joga lá quando a gente vai jogar. Eventos que tem lá. E o campo do Nacional, o Nacional é um estádio bonito. Muito boa sorte para vocês todos. E espero que vocês possam revelar mais jogadores, como disse o vice-presidente. O Cafu, o Thiago Mota, que foi no Nacional ou foi no Juventus? Porque ele jogou no Juventus também, o Thiago Mota. O Deco também. O Deco também, que é ídolo no Porto. Então, parabéns ao Nacional. E a matéria que a gente fez é para mostrar realmente que aqui não tem só São Paulo, Corinthians e Palmeiras. É o seguinte, Fnatic e a torcida do Nacional seguem com o time em todos os jogos do interior disputando a A3.